Música Jerusalém não é o que se pode chamar de um paraíso. E isso é ainda pior. A festa que lhe chamam de Páscoa. É quando os seus profetas anunciam a vinda do Messias. Messias? O que é isso? É um rei, salvador, redentor. Filho do Deus deles e um causador de problemas. E vem pra cá? Quem sabe? Nem mesmo se pode afirmar que ele existe. Ele é, mas não é. Ainda não veio, mas está chegando. É sempre a mesma história. Descobrirás, tribuna. Se viveres o bastante. Agradeço teu bom auguro, santurão. É ele! O Messias! O Messias chegou. Ele está aqui. Vamos lá, o Messias. Vejam! Vejam! O Messias, vejam! Vamos chegar, quase! O Messias! Ele está aqui. O Messias! O Messias está chegando. Por que tanta agitação? Terá finalmente chegado o esperado Messias? Alguma coisa está acontecendo. Olhe, ali, as pessoas trazendo palmas e o homem montado no asno branco. Estás vendo? Flávio, abre caminho por entre a galé. Apresse-se pela porta de entrada. Música Demetrio, vamos, Demetrio. Porta, eu amo, acabará te açoitando. Chegaste a vê-lo? Quem? O homem que acaba de passar. Eu não estava aqui. Ele parou aqui e olhou para mim. O que ele queria? Eu não sei. Eu pensei que ele fosse me falar. Mas só os seus olhos falaram. Bem, Demetrio, vamos logo. Acho que ele queria que eu o seguisse. Quem é ele? Um general? Não. É um rei? Não, não é um rei. Eu não sei.